Bom, alguns dias atrás eu fiz um vídeo na onde eu modifiquei uma addon pela primeira vez Minha primeira vez modificando uma addon E não, não fiz nenhum model, não mudei nenhum ataque nem nada Apenas mudei a textura, tô aprendendo ainda, tá ligado? Dá um chá pra mim, calma aí Então, hoje eu quero tentar fazer alguma coisa mais diferenciada, tá ligado? Eu tava dando uma parada aqui em alguns modos interessantes E o que me chamou bastante atenção, que na verdade sempre me chamou muito atenção Que é um dos modos mais da hora que eu acho aqui na addon De Naruto Jedi, tá ligado? É basicamente esse chucacão aqui, mano Eu acho ele muito, muito foda Só que eu pensei o seguinte, cara Eu acho que eu consigo alterar e deixar isso aqui muito mais da hora, tá ligado? Então no vídeo de hoje eu vou tentar aqui, literalmente, mudar a textura desse chucaco E deixar ele de uma forma mais da hora, não sei Talvez criar uma textura por lá dele na parada de areia um pouco melhor Alterar algum olho Eu quero brisar e mexer na textura Então no vídeo de hoje a gente vai tentar mudar a textura aqui dessa addon Que é o modo do chucaco, tá ligado? Bom, basicamente eu vou usar o programa Blockbench Que é um programa onde você consegue modificar tanto o bloco Que é tipo esses bloquinhos aqui, essas paradinhas É assim, esses carros daqui é blocos, tá ligado? Eu não sei mexer com essas paradinhas ainda Eu quero aprender logo, logo Porém eu tenho agora uma ciência de como é que mexer em textura Então tô pensando em talvez mudar a textura disso aqui E bom, vamos ver o que eu vou conseguir fazer mudando a textura do chucaco aqui Pra algum chucaco V2 Vamos fazer um chucaco V2 na textura, tá ligado? Bom, deixa o like, se inscreve no canal para mais vídeos E bora ver o que a gente vai conseguir fazer Se a gente faz um milagre ou uma desgraça Bom, então a primeira coisa que eu vou fazer é basicamente recortar o olho do chucaco E eu tive que duplicar pra conseguir colocar ele lá pro outro cantinho Beleza, colocamos Agora é a parte do olho, né? O mundo junto Putz, eu peguei esse olho estranho, cortei a lateralzinha dele, né? Depois eu fui dar uma diminuidinha pra encaixar ali no olho do chucaco Deu um trabalhozinho ali Depois só, fui dar uma ajetadinha Colocou Agora depois vou colocar um lado só Agora trocar a cor Coloquei na cor mais ou menos parecida com terra E por dentro que tava nesse verde aí Colocou um meio que marronzinho, sabe? Que acho que combinaria mais interessante Beleza, colocado Agora vamos mudar a texturazinha Porém, antes disso eu fui Ah, deixei um pouco mais escurinha Coloquei a textura Aqui ajustei Tive que cortar aquelas partes de grito quadradinho ali Que faz parte da textura Então fui lá Troquei Apaguei essa partezinha que não precisava Beleza Apagamos E agora basicamente fui ajustar ali do rosto, né? Porque hoje também ali foi bem complicado Bom, ajustei ele no tamanho Depois só fui apagando a parte que não precisava do rosto Depois só ajustei ele quadradinho E Shrines Melhorei ali o traço da boca ali Que tava meio marronzada Beleza Salvei Ok Esse é o programa que eu tava usando Mas eu coloquei por outro punch Não Que eu tive que importar a textura por cima Salvar E depois que eu salvasse ia aparecer lá no programa E ficou desse jeitinho aí O nosso mano Shukakito Então beleza Entramos aqui no nosso mapa E esse aqui foi o resultado do nosso Shukaku V2 A nossa editzona do Shukaku Deixa eu fazer uma coisinha aqui rapidona Só pra ficar melhor visualização A melhor visualização desse moda aqui Vou colocar aqui rapidão E ó Tá aqui mano A textura da Da arengue que eu quis colocar Tá mais uma textura de cobblestone Mas eu acho sim que ficou da hora A parada que eu vou tentar escurecer também a pele Ficou muito legal A parada do olho Que eu tava muito ansioso pra ver Vamos lá Pera aí A parada do olho Que eu tava muito ansioso pra ver Também ficou muito da hora Esse tipo Rinekan Caraca Ficou muito show Ficou muito show Deixa eu tirar aqui a skin rapidão Cara mas tem skin de Steve Aqui Eu não tenho skin de Steve Cara Eu não tenho skin de Steve Olha como é que fica aqui Olha como é que fica mano Embaixadão Caraca ficou muito O olho ficou muito chave Como eu fiz Tipo Troquei Tentei pegar o mesmo olho Modifiquei O olho também ficou Tentei pegar esse olho da direita Coloquei no olho da esquerda Funcionou também Tranquilaço Não ficou nada bugado mano Então assim Esse aqui foi o resultado Da nossa edição de textura aqui Né Assim Também é da hora Tirar um olho Mas eu queria colocar os dois olhos Pra ver como é que ficou E na minha sincera opinião Eu achei muito foda Eu gostei bastante Mas e aí Vocês gostaram? Comenta aqui embaixo Tô manjando Das alterações Sabendo que o que eu fiz Também não foi muito difícil não Vamos concordar É bem de boa Quando você pega o macete É bem tranquilo Mas quando eu fui mexer Pela primeira vez Falar pra vocês Eu tive um pouco de dificuldade Tá ligado? Mas agora que eu manjei Um pouco assim Bem mínimo Consegui fazer uma alteraçãozinha Bem legalzinha Aqui no modo do Shukaku Mas comenta aí V1 ou V2 do Shukaku Vocês gostaram mais? Eu sinceramente Gostei muito mais desse Eu queria muito mais uma textura Com um pouco mais de sombra Um pouco mais Lembra a areia Porque aqui lembra bastante Tipo Areia Meio que dura Rachada Esse que eu quis tentar passar Aqui Nesse modo Mas enfim Deixa o like E comenta aqui o outro modo Pra gente dar uma alterada Quem sabe Fui 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 Fui